Salvar vidas no trânsito. É pra isso que a Prefeitura tem trabalhado. Com nova sinalização, lombofaixas e faixas de pedestre. Em relação a 2016, Itapevi teve 31,5% acidentes a menos no trânsito em 2017. E uma redução de 15,7% em 2018. Também tem sido realizadas ações de conscientização, como distribuição de panfletos e intervenções nas ruas da cidade. Aos poucos, a população vai ficando mais consciente e o trânsito mais seguro.